A gente precisa chamar um quadro que era pra ter estreado semana passada, mas ele vai estrear esta semana Quem queimou o filme e quem está bonito na foto? A gente vai muito em dose homeopática com os quadros aqui, porque senão não tem muita coisa Nelo Júnior, quem queimou o filme? Pedrão, eu vou te falar uma coisa Até cuspi aqui, continua do mesmo jeito, o botão continua igual Até esquentou, cara Eu posso falar quem queimou o filme essa semana, pode? Juta aí, ó Um abraço pro Zé Médico lá de vocês que lembram, o Datena esteve lá ontem, é sim inteiro, inclusive Rapidinho, Melo É o seguinte, quem queimou o filme? Foi essa notícia que eu dei aí Daquele médico? Que foi aquela brincadeira que fizeram Que, pelo que eu saiba, até uns dias atrás Havia uma lei que tinha acabado a série especial E o médico foi colocado numa série especial Tá no agarrar os outros presos, pô Ah, Pedro Fabrício Faça-me o favor Faça-me o favor E eu vou te falar uma coisa, companheiro 56 estupros Ah, se fosse até 6 Um Não, se fosse nenhum Porque nenhum cidadão Tem o direito de violentar Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu concluir Deixa eu concluir Não É se fosse, não É que é o seguinte E ao vivo Não, é que é o seguinte Não, mas deixa eu Posso falar? Vai, rapidinho Então, deixa eu falar Se fosse 6 Pelo menos poderia ter 6 pessoas Que seria mentirosa Que seria conversa Que não sei o que Entendeu? Poderia ser mentira Entendeu? Poderia ser armação Entendeu? Poderia aquele alguém Tomar o Michael Jackson Não teve mais isso Desculpa É É, ó Desculpa Fim de tempo É, vocês que me interromperam Vai Agora Não tem mais tempo Vai Agora 56, companheiro E com direito a sério especial E mordomia Tá com o filme Queimadíssimo Pelo favorito 56 56 Ah, foi também Filme queimado Chilei rapidinho Que eu tenho que daqui a pouco Chamar o Rodrigo Não preciso nem gastar Muito tempinho Dali É a mesma notícia Que eu acho assim É vergonhoso Assim, pra mim Como mulher Me deparar Com uma notícia dessa E vindo de um médico Ele Segundo as vítimas Ele cometeu esses estupros Com as pessoas Com as pacientes Sedadas Desculpa, querido Mas você acha que Não, não, não falei Não, não, não falei Não, não, não Não, não Desculpa, meu querido Mas lendo o livro Na cela Especial É Desculpa Não dá, né Queimou? Pode queimar agora, Marçal O filme Não é a rosa Não é o filme É o seguinte, olha Inclusive Sabe o que eu acho assim Viu, Mello Porque eu sou um cara Que vive de televisão Esse cara Ele esteve no programa Da Hebe Esteve no programa Da Maria Braga Ele esteve no SPTV Assim, ele deram Uma credibilidade pra ele Assim E vários famosos Não, não Coitadinho Agora Assim, eu acho Acho que a nossa Brasília A nossa capital Tem que ter um órgão Competente Pra que realmente As coisas erradas Que não são boas Para a sociedade Sejam totalmente Jogadas pra fora Essa é a minha Agora Pera aí Só pra concluir Só um detalhe Só pra concluir Pedrão Só pra deixar claro Uma coisa aqui Eu não estou Condenando o médico Eu estou Condenando a cela Especial Para o médico Porque ele não Foi condenado Não sei se foi indiciado Não sei se teve Então vamos corrigir Mas o médico também Entendeu? Não, mas ninguém Está condenando ele Não Não Exatamente A única coisa Que eu estou Comentando aqui É cela especial É cela especial Para uma pessoa Que sabia muito bem O que estava fazendo Só isso, Pedrão Vamos lá Bom, na minha opinião Filme queimado Para o nosso Senado Federal E os seus atos secretos Que há mais de mês Recheiam os nossos noticiários Muito bem Velho Doutor José Sarney A República do Maranhão Um absurdo Você me desculpe Mas inaceitável isso O vovô que não aceita Dizer não para a netinha Mas com dinheiro público É fácil mesmo Mas o povo tem a boca Vamos falar, né gente É verdade Então Nossa Todo mundo Tem democracia Fora Sarney Fora Sarney Bonito na foto Rapidinho, Melão Muito bem Bonito na foto Essa semana Eu não poderia O que está caindo, hein? Eu não poderia Deixar De deixar O nosso amigo O pessoal aí O nosso amigo Thor Ele e o Pirata Que também vai estar presente aí com a gente Já é o Pirata Ah, você achou que você não ia falar no seu chefe Não O Felipe Obrigado, Felipe Pela força Está aqui com a gente E enfim Essa galera que acredita no nosso boteco E que o boteco vai estar aí Muito, muito bacana Vamos lá Mostrou, já está bom Já mostrou Bonito na foto, Chile Bonito na foto, sim Pensando muito rápido Muito peco, né? Não está aprendendo Não, não Estou aprendendo São pouquíssimos os programas Eu posso dizer Que eu já fui Que assim Fui tão bem tratada Desde a hora Que eu cheguei Não, sem devagar De nenhuma E assim Vocês estão de parabéns Pelo astral Pela simplicidade É uma simplicidade chique Você não vai tomar o seu pão Então eu vou tomar ele Ô Pedro, mas você escutou Eu não posso Viu? Você se escutou Eu não estou Sem precisar de chique Maravilhoso Olha, também Estou falando Pessoal que é inteligente E sabe o que fala Marcio, bonito na foto Olha, bonito na foto Sim, são mulheres Da onde eu morro Viu? É muito bacana Elas se uniram Existe assim Alguns orfanatos Que na onde eu morro Estão passando dificuldade financeira Elas simplesmente se uniram E fizeram 300 convites Para uma feijoada Assim Sem política nenhuma Sem nada E esse dinheiro todinho Vai ser prol Essas crianças Que necessitam de alimento Para poder sobreviver Alguns orfanatos Que tem na região Da onde eu morro Veja bem Tudo que elas fizeram Não tem político Não tem advogado A sociedade delas Dou bem querer Vamos ajudar O que é que eu preciso Sábado agora Inclusive Na região Muito bem O seu lindo da granja Ó, o meu bonito na foto Rapidamente aqui Porque a gente não tem Mais muito tempo Ó, o Thor Acabou já Não, eu não tenho muito tempo Para falar Porque eu tenho que chamar o Rodrigo Para cagar E o que o turma aqui Está me atormentando já Não é meu filho Uma aqui, ó Eu acho que o Steve Também precisava de um galinho de água O bichinho está até O Steve Do meu aqui, ó A nossa simplicidade Tô aqui O bico Bom, gente Bonito na foto Só para explicar Posso falar aqui Rapidamente, galera? Atenção, olha aí Nesse momento O Steve Comecei a enxergar Coloca Tá ótimo Tá ótimo O homem da série Não é tag não, viu? Atenção aqui, mim Ó Bonito na foto Para encerrar esse quadro E poder chamar daqui a pouco Fazer umas perguntas bacaníssimas Que estão mandando aqui, ó Tá o pessoal da internet O povo da internet Primeiramente A OTV Que é a maior TV por internet Do Brasil E acho que da América Latina São 60 milhões de acessos mensais 600 mil visitantes únicos Todo mês Certo? E outra galera da internet Que tá muito bonita na foto É a turma do Musashim Que é o parceiraço nosso Que há anos divulga o trabalho do Boteco Valeu, brother Está aqui É a chance de ficar famoso, hein? Pensa bem É, hoje não 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 Ó Mais uma pergunta de internauta Que eu tenho que chamar o Cadê o papagaio? Senta aqui Já vem aqui, papagaio Senta aqui Que hoje enchia essa mesa Shirley A Globo ignora os cantores De reality show de outra editora O Rick Wallen ganhou um grande latim E nunca pisou em programa nenhum Da editora global O que você acha dessa postura? Ah, eu acho que é uma Pra mim É uma postura um tanto Preconceitosa, não é? Porque É É uma grande impressora Acho que toda a situação É em se apresentar lá É o meu sonho também Com certeza Mas assim Não devia existir Não é? Não devia existir esse negócio Ai É do Raul Gil Não pode ir no SBT É do SBT Não pode ir na Record É do Record Não pode ir na Rua Vale o talento, né? Ah, é o talento A história da pessoa O talento O que a pessoa tem a apresentar Olha, só por causa disso também Em revanche a isso A partir de hoje Faustão, você não pisa nesse problema Não adianta você querer vir Enquanto alguém de reality show Não for aí Nesse boteco você não pisa Em homenagem a Chile Ao meu amigo Jason E a todos os de reality show Não vai pra lá Não vai pra lá Não vai pra lá Tchau, tchau.